Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, vou mostrar pra vocês mano o que aconteceu com a FAM, será o fim das 10.600? Mano, assiste um vídeo que o vídeo, o bagulho tá louco hoje hein? Rapaziada, antes de mostrar como que tá a FAM e o que vai ser feito da FAM, tá rolando uma rifa no meu Instagram, uma rifa de um PIX de mil reais mano, o valor de cada número é dois reais, você pode dizer que tá comprando um número por dois reais ou dois números, três números, quatro números, é bem barato mesmo, são apenas mil números certo? Então se for ver não é muitos números né? Então pra quem tiver interesse de concorrer aí um PIX de mil reais por apenas dois reais, não é impossível, certo? É só ter sorte e ter fé né? Com dois reais você pode tá ganhando um mil reais aí, certo rapaziada? E qual que é o objetivo dessa rifa? O objetivo dessa rifa, eu fiz umas enquetes no Instagram, pra gente voltar a mexer com preparação, pegar a moto de cliente, hoje em dia a gente não pega a moto de cliente, a gente pega a moto assim de conhecido, de amigo, às vezes pra gerar um conteúdo, mas a gente não pega a moto de cliente e eu tô querendo abrir a terceira loja, onde vai ser uma loja de preparação, certo? E a gente vai voltar a pegar as motos de cliente, então vai ser uma loja top, eu quero abrir a loja mais top, mais bonita do Brasil, vai ser a loja de preparação mais top, mais piga do Brasil, então pra abrir uma loja dessa vai dinheiro, certo? E então eu vou fazer várias rifas durante as semanas, pra gente arrecadar dinheiro, pra fazer o investimento dessa loja, eu queria que essa loja vai demorar em média uns 5, 6 meses pra gente começar ela, e terminar ela do jeito que eu quero, então já tô atrás do salão pra alugar, tô com bastante opções, assim que eu alugar o salão eu vou mostrar pra vocês, como que vai ser, vou mostrar tudo no começo até o final, então pra galera que assiste, que acompanha o canal aí, queria dar uma ajuda pra nós aí comprar essas rifinhas, não é muito caro, é 2 reais, vou fazer sempre rifinha assim de valor baixo, e esse dinheiro, esse lucro das rifas que sobrar, a gente vai juntando pra gastar na nova oficina, fechou rapaziada? Então vou mostrar pra vocês como que tá a fã, olha isso aqui, rapaziada, vocês acharam que a fã tinha morrido? Olha aqui mano, demorei pra gravar, o Cauê já começou já mano, começou bastante coisa mano, olha aqui que top agora velho, vocês lembram que no último vídeo, tava só o motor e a balança mano, então a gente fez várias trocas aqui já da moto, o que a gente trocou aqui ó, o quadro, agora a gente vai fazer um quadro do zero, né, o quadro da moto era esse quadro aqui ó, era o quadro de Titã mesmo, é o quadro de uma fã mesmo, de uma 150, a gente eliminou o quadro, certo ó, eliminou esse quadro, passou a parte de numeração pra cá, e o Cauê tá fazendo um quadro do zero mano, agora a gente vai ter espaço pra colocar a caixa de ar, porque a moto tá muito ruim sem a caixa de ar, então agora vai ter espaço ó, Cauê vai fazer essa caixinha de ar aqui em alumínio, certo? Vai ser tipo aquela do Murilo lá, como chama aquela caixa de ar do Murilo? Tipo mufla né? Mufla né? Vai ser tipo uma mufla ó, tá vendo? Vai fazer uma caixinha de ar aqui bonitinha, em alumínio bonitinha assim, então vai ter espaço agora pra moto ficar mais alto no chão né Cauê? Não vai ficar mais pegando o esclavamento no chão, a moto vai ficar mais alta, só que ela vai continuar uma fã entendeu? Não vai sair da originalidade da fã, é... Hã? Com que a palavra que você falou? Hoje é originalidade, isso é essa mesmo, entendeu ou não? É essa mesmo, é uma coisa que é original que... Com verdade, originalidade, hoje é originalidade, E foi também trocou a balança, a gente colocou uma balança em alumínio agora, eu tava usando a balança de estrada de ferro né Cauê? Isso. A gente colocou uma balança, uma balanga, uma balanga de twister, certo? E agora vai usar Prolink, não vai usar mais morcedor de lado né? Não. Mas a moto ela vai continuar uma fã, isso. Ela vai vestir a roupa da Fantanque, banco, rabeta, tampa laterais. A altura dela vai continuar a mesma. A altura da moto vai continuar a mesma coisa. O motor subiu mais pela cima. Isso. Aí ó. E agora ele vai dar o alinhamento perfeito, e não vai mais torcer, entendeu? É isso aí rapaziada, agora não vai torcer mais a moto, agora pode acelerar que o bagulho vai, ela tá retinha agora. Antes, antes ela tava fazendo assim ó, ela tava, puxando pro lado, e a corrente tava meio que... Isso aí. E outra, vai chegar a coroa em alumínio, tá? A gente vai eliminar essa coroa de estrada que tá aqui, vai chegar uma coroa de alumínio, corrente tá aí também já, corrente top. Certo? Vamos colocar um peão novo, mano, e o bagulho vai ser louco. E essa balança aqui, vai pintar de preto, né? Essa balança aqui, eu vou fazer alguns furos, né? Vai pintar na tinta epóxi. Ah, esse aqui ó, esse aqui foi pintado na tinta epóxi, essa ninja é minha rapaziada, tá aqui a ninja, foi pintado na tinta epóxi. É, vai pintar inteiro, né Cauê? Na epóxi aqui, né? Vai pintar o chacinho inteiro na tinta epóxi. Vai pintar na tinta epóxi inteiro, Dá pra gente fazer um vídeo lá, pintando essa moto na epóxi, hein? É no forno fechado? É no forno, né? É, tipo se ele passa uma poeira lá, não vai ver. Mas não vai ver. Então, rapaziada, comenta aqui o que vocês estão achando desse projeto. É, muita gente vai falar, mas vocês já fugiram da fan, já não tá mais uma fan. Vai continuar só na fan. Mas a gente fez o teste na fan, e a gente viu que o motor, aquele quadro não ia aguentar muito, né Cauê? Porque o bagulho tá muito bruto, mano. A moto tá boa, tem que ver que não é uma Hort original. É, isso daí não é uma Hort, ela é muito mais forte com a Hort, ela é muito mais rápida com a Hort, e querendo ou não, ela corre mais com a Hort, rapaziada. Então, o quadro de Titã não ia aguentar. A estrutura que ela tinha antes, não suportava, não dava nem pra, não dava nem pro piloto ter segurança. O piloto, na verdade, você viu que o piloto testou a moto? A gente não soltou o vídeo, porque era um vídeo, que ia mostrar a velocidade da moto neguinha, a gente não quis que mostrasse, pra correr com o Carlinho lá. E, mano, o piloto não conseguiu segurar de sexta a moto. A moto, eles foram com medo, mano, e a moto deu 260 por hora. Isso é louco, a moto deu mais de 260 por hora, e o piloto não conseguiu segurar, isso deu de quinta. Imagina se afinar a sexta mesmo. E agora? Agora vai dar pra afinar, né Cauê? Agora não tá bom. Aí, rapaziada, agora vai dar pra afinar a sexta marcha, olha aqui. Tá o quê? Aqui, ó. Você lembra que antes tinha aquela suspensãozinha cortadinha chinesinha, né? Certo, é. E você vai mudar a suspensão também, ó. Eu vou colocar a suspensão dianteira de twister, porém, as medidas são diferentes, tá? É tudo diferente. Mas o que acontece? Eu vou adaptar. Essa mesa... Essa mesa de twister? Essa de twister. Certo. Pra pôr lá no lugar, entendeu? Ah, mas aqui é igual, né? Parece, né? Parece só, mas não é. Ah, e aí? Tipo assim, que nem aqui, ó. Esse desenho aqui é igual, ó. Aqui é igual. Porém, o da 150, ele desce essa medida aqui, ó. Que é essa mesma medida. Essa medida, essa é a mesma. Desce inteiro, entendeu? Esse daqui também. Só que aqui, ele engrossa, tá vendo? Aqui tem uma bucha. Tem um suplemento aqui, mais grosso. Então, você vai... Eu vou copiar essa medida aqui, nessa mesa. Entendi. Entendeu? Eu vou modificar ele nessa parte de baixo aqui, de onde assenta o... o rolamento. Certo. Então, rapaziada, a gente pegou uma mesa de twister, o qual ele vai adaptar aqui, ó. Vai copiar essa parte aqui, passar pela twister e vai mandar a frente da twister. Isso. Então, agora vai ter uma frente que vai suportar o piloto acelerar por mais de 10, mais de 10, 5 km por hora. Agora vai ter uma suspensão de ranteira boa e uma suspensão de traseira boa. Certo. Vai ser pro link, balança de twister, de alumínio. Isso. Certo, rapaziada? As rodas, é a mesma roda que usava, que é as rodas de CB Twister 2020, né? As twister nova. E aqui, ó, essa caixa aqui, essa caixa de ar, ela vai ser de alumínio, vai ser presa aqui com uma flange bem top, vai ser um rolamento bem bruto até essa caixa. É mesmo? Por quê? Porque ela vai ser bem bruta. Por enquanto, ela vai estar aberta pra poder ter entrada de ar. A gente vai fazer um sistema de equilíbrio. Pra ela pegar um capitão ar. Beleza. Certo. Porém, depois a gente vai só tampar essas laterais dela aqui e colocar um cano aqui embaixo, que é o cano que vai pra ligar a turbina. Porque todo mundo sabe que quando a gente montar a flange, se ela tiver top, a gente ia turbinar ela. Certo. Futuramente, então... Quando tiver tudo top, aí nós vem com o projeto de firme. É isso aí. E a caixa vai estar pronta. Então, antes da galera falar que a gente já saiu fora da fan, como que aquele quadro ali ia aguentar essa moto turbo? Não ia aguentar, mano. O motor ia arrancar do quadro. Olha aqui, olha aqui. Olha isso, rapaziada. Olha aqui, olha. Um pedaço de turbo redondo, um pedaço de chapa fina, um pedaço de turbo quadrada, tudo furreco. Olha aqui por dentro. Como que é? Olha aqui. Nossa, olha aqui, rapaziada. Olha aqui isso aqui. Olha aqui. Olha aqui que estava segurando a moto. Mano, você é doido? O bagulho aguentou pra caramba ainda, mano. Você não está falando que isso aqui é a treliça que o cara falou, não, né? Não, não. A gente chamou de bergalhão. Bergalhão, bergalhão, né? Ô, louco, mano. Foi ferro do bom e do melhor aqui, mano. Então, rapaziada, então é isso aqui. Mano, a moto é isso daqui que vocês estão vendo agora, né? A gente fez, na verdade, 80% de alteração na moto. Não, agora a gente está construindo a moto. Está construindo do zero, né? Construiu agora do zero. Ô, Cauê, e esse esse ferro aqui, isso daqui é coisa boa mesmo? Bolou. Você vai aguentar o pau. Sim, é parede de 3mm no tubo, ó. Ah, é 3mm no parede? Olha aí, ó, pode ver que quando é fino faz barulho, né? Olha aqui, ó. Esse daqui é um pouco mais fino, agora parte desse. Esse é mais fino? É, esse é mais fino, pô. Porque ele é só pra... Então, esse daqui, é grosso mesmo, mano, é o grosso do bagulho. Olha aqui a grossura. Esse daqui que eu vou entortar, nem entorta nem a pau, né, Cauê? Torta nem. Ia ficar retinho agora. Um top. Vai continuar usando a rabeta da fan. Isso, mesma coisa. E não é pesado esse aqui, né? Não é muito pesado esses tubos, né? Ah... Você acha que ela fala é pesado aquele quadro lá? Vai, é mais pesado que ele lá. É mais pesado. É, né? Mas mesmo assim, ela vai ser mais leve com a Hort ainda. Mas eu vou montar o tanque e o bando do trem. Qual vai pegar o tanque? Ele monta pra vocês verem como que vai ficar o trem. Põe o tanque pra nós ver como que vai ficar essa parada aí. Ó, esse chassi aqui, eu já vou fazer um alojamento aqui, ó. Uma caixinha aqui pra poder colocar a bateria de lítio. Vai ter um suporte. Bateria de lítio? De lítio, ela merece. Rapaz, é isso. Sim, bicho. Aqui, ó, eu já vou deixar já um alojamento aqui pra colocar a bomba de combustível. Entendi, a bomba de combustível já fica aqui. Já vai ter um dosador, já vai ter um suporte aqui no chassi já pra segurar o dosador. Então, ou seja, agora a moto vai ficar inteira, adaptada, tipo assim. Vai ficar como se fosse tudo original. Então, suporte. Vai ter o local certo pra bomba. Vai ter o local certo pra bateria. Antes tava tudo lá de Forca Gata. Não, agora é tá tudo mesmo. A moto é uma ligada de corte. Ou a moto tava no Forca Gata e correndo aí no Forca Gata, mano. É louco. Agora nós... Olha aí, rapaziada, o tanque vai continuar ainda uma fama. Vocês tão vendo aí, ó. Não, o tono do tanque, a posição que ele fica, a posição do banco, a altura da cameta. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Na verdade, você fez uma cópia do quadro da Fã, na verdade mesmo. Isso aqui é um... pra galera ver. Olha o banco ali, ó. Pra vocês verem que ainda vai continuar a Fã, mano. Olha aí, ó. Então, ou seja, por fora vai ser uma casca de Fã e... interna... É isso aí. O Correio vai depois vai adaptar os bancos certinho. Mas ela vai ser uma casca de Fã. Só que um quadro reconstituído agora. Olha aí. Vamos cascar o trem, ó. E vai ser a frente da Twister. Isso, mas... Certo? O Ligo Esse vai mudar porque vai ser as grossuras nem na roda. A roda já era da Twister, então... Vai ficar filé. Agora ali dentro, ali, ó. Dá uma olhada aqui no espaço que sobra ali dentro. Olha lá, rapaziada. O espaço que sobrou lá dentro, ó. Olha isso. O espaço que sobra lá dentro, a gente vai colocar a bomba de combustível e tal, o dosador. Sobrou bastante espaço e erguei o ar do chão, né, mano? Então, calma aí. É só o motor. É só o motor. É só o motor. Essa altura aqui é o que vai ficar do chão? É. Essa é a altura original. Mas mesmo se nós tivesse o bagulho inteiro aqui ainda ia pegar, né, aquela parte lá. Ia pegar, hein. Mas então, agora cortado, você ficou filé. Ou seja, agora o que aconteceu? Agora, antes, tinha três dedos aqui, ó. Entre o motor e o tanque. Pô, sabe o que dá pra fazer agora? Agora já não tem mais. Eu acho que dá pra levar pro Ganso desenvolver um novo escapamento. O que você acha? Dá pra desenvolver outro escapamento agora, não dá? Eu acho que compensava levar pra ele só na hora que tivesse já que for por a turbina, né, pra ele fazer o coletor da turbina. É, né? Enquanto for na turbina, aí ele já... É bom que esses caras peinem tá a gente com o motor ali. É, né? Ele já vem bem, bem comprometido, né? Mas, rapaziada, então, isso aqui é o jeito que a fan tá ficando, ó. Ela vai continuar a fan ainda. O que mudou? Essa altura do chão é mesmo a coisa. A altura do tanque é mesmo a coisa. A distância é tudo uma coisa. Então, o que mudou aqui? Ela vai ser um ProLink agora, fez o quadro, né? Só trocou aquele quadro velho lá por um quadro que a gente tá fazendo do zero e vai usar uma frente de twister porque aquelas frentes lá não tá aguentando não. Vai tirar aquela frente chinêsinha lá e vai colocar aquela frente twister. Isso aí. E trocou a balança de estrada por um monte de twister. Tirou onda de ferro e colocou onda de alumínio. Tirou onda de ferro e colocou onda de alumínio. Certo, rapaziada? Então, isso aqui é a moto, mano. Ih, o bagulho tá saindo top, tá ficando filé. É isso aí, rapaziada. No próximo vídeo já vai ter... vai ter bastante coisa de adiantada. A gente vai levar o quadro pra pintar na epóxi e a gente vai mostrar pra vocês como é que vai ser feita essa pintura aí. Eu mesmo, ó. Eu queria mesmo trocar a cor dela. Trocar a cor? A cor do quê? A cor da moto? É, né? Fala pra galera, ué. Então vai ser uma nova fã? Porque querendo ou não, essa pintura aqui, ela sofreu bastante. O para-lama já não dá pra não usar o da Titã mais. Vai precisar o do lado do twister. Olha o para-lama do twister. A rabeta tem uns raladinhos aquele dia no evento lá, você foi pular lá e caiu, não lembra? Nossa, é mesmo. Colocou tudo na rabeta. Ah, então, mas deixa pra galera escolher uma cor da hora? É. Você acha? Posso mudar uma dica? Vai. Eu gosto do Kátia. Imagina se eu mato preto com fosco. Preto, fosco? Fosco. O chassi vermelho? O chassi vermelho? Alaranjado. Alaranjado? É... Ou vermelho, sei lá. Rapaziada, comenta aqui então, ó. Deixa o comentário aqui que a gente quer mudar a cor da funk. O que vocês querem? é a cor dela. O Cauê dá uma ideia. Quadro vermelho e o kit preto fosco. Mano, comenta aí o que vocês acham. E é isso aí, né? Ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, obrigado. Tchau, tchau.